Salve, meus amigos! A Bolsa de Valores esteve muito recentemente nos 120 mil pontos e agora, nos últimos dias, teve uma bela queda, caiu até os patamares de 110, 112 mil pontos. Então, é o momento ideal para a gente atualizar o top 10 de dividendos, das ações com maior dividendo projetado para o restante do ano. A gente vai estar utilizando aqui a plataforma do AGF+, que, inclusive, a gente vai estar deixando também aqui no primeiro comentário fixado um link com desconto exclusivo aqui do canal para você que estiver querendo utilizar essa plataforma de investimentos, que é simplesmente sensacional e que me possibilitou, como vocês podem estar vendo na tela, triplicar, mais que triplicar todos os anos o recebimento de dividendos da minha carteira pessoal. Então, vamos lá! Vamos começar aqui na décima colocação. Nós temos o Banco ABC Brasil, né? ABCB4, na décima colocação, com o dividend yield projetado para o ano de 8,29% pela cotação atual, o que nos dá o preço teto de R$ 28,56, né? Esse preço teto é para a gente garantir o dividendo mínimo de 6% ao ano, que é o que a filosofia do Luiz Bars, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, diz que a gente precisa mirar no mínimo e é como a plataforma aqui se baseia, né? Isso nos dá uma boa margem de segurança de 38,31%. E olha que interessante, né? A plataforma também nos dá o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente. Ele nos mostra quando, historicamente, a companhia costuma pagar dividendos. Então, a ABCB Brasil anuncia e paga em junho e dezembro, então, pagando dividendos de maneira semestral, o que não é tão bom, né? Para quem está iniciando, eu considero aí uma frequência mínima considerável, né? Aceitável a partir de 4 vezes ao ano. Na nona colocação, nós vamos ter o Bradescão com a sua ação ordinária BBDC3. Aqui na nona colocação, o dividendio de projetado para o ano de 8,41% na cotação atual de 15,80. O preço teto, para a gente garantir aí 6% ao ano, 22 reais com 16 centavos, que nos dá uma margem de segurança de 40%. O mapa do dividendo inteligente do Bradesco, ele paga aí dividendos de maneira 4, 3 vezes ao ano, né? Em fevereiro, junho e dezembro, provavelmente, a gente tem mais um anúncio aí. Então, em dezembro, é uma ação que a gente tem na nossa carteira previdenciária pessoal. E o Bradesco, ele é mais conhecido, ele é mais famoso, não só pelos seus dividendos, mas pelas suas bonificações, que ele faz há mais de 30 anos sem falhar nenhuma vez, certo? Na oitava colocação, gente, nós vamos ter o Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui na oitava colocação, o dividendio de projetado para o ano de 8,47% nessa cotação de 11 reais com 23. 3, preço teto para 6% ao ano de 15,85, que nos dá uma margem aí de 41 reais. E olha só, pela primeira vez aqui a gente tem o mapa do dividendo marcado, porque agora em outubro ele provavelmente pagou dividendos. E olha só que frequência maravilhosa que tem o Banco do Banrisul. Paga em fevereiro, maio, agosto, outubro e dezembro. Isso é muito bom, é uma frequência sensacional, principalmente para quem está começando e quer ter mais dividendos de maneira frequente na sua carteira, o que possibilita estar a todo momento reinvestindo, fazendo potencializar os juros compostos da sua carteira. Vamos aí para a sétima colocação? Nós vamos ter aqui o Banco Santander com a sua ação UNIT, Samb11. Nós vamos ver aí que a gente vai ter a repetição das empresas, mas vai variar apenas as ações, porque a gente vai ver aí que elas mudam. Então a gente tem o dividendo de projetado de 8,70%, com a cotação atual dos 28,47% e o preço teto para garantir 6%, 41,28%, que dá uma margem de segurança aí muito alta, de 45%. E tal como o Banrisul, pessoal, olha só essa frequência de pagamentos do Santander, pagando aí também cinco vezes ao ano, fevereiro, abril, julho, outubro e dezembro, também uma frequência muito boa. O MDI, que ele é muito bom para a gente acabar antecipando uma compra. Então, por exemplo, a gente vê aí que em outubro o Santander paga dividendos, no início a gente poderia estar comprando essas ações para já estar recebendo os dividendos e também se antecipando um possível aumento de preços do mercado. Quando ele vê que uma ação vai pagar dividendos, esse preço costuma subir. Então o MDI acaba fazendo com que a gente pegue esse preço ainda descontado. Vamos então para a sexta colocação. Na sexta colocação, como eu disse a vocês, a gente vai ter a repetição das empresas, mas variando, mudando apenas a ação. Agora a gente vai ter aqui a ação preferencial do Santander, Sambi 4, na sexta colocação. Aí com o dividend yield projetado para o ano de 9,2%, na cotação atual de 15,09. O preço teto para a gente garantir o dividendo mínimo de 6% ao ano de 22,70, o que já nos dá uma margem de segurança na casa dos 50%. O MDI, o mapa do dividendo, é igual, a mesma empresa apenas mudou a ação, mas não muda nada aqui na questão do pagamento, do histórico de pagamento de dividendos, o calendário. Na quinta colocação, a gente vai ter agora a ação ordinária de Santander. Então olha que interessante, o AGF+, já nos mostra qual que vale mais a pena das ações de Santander. Uma pequena diferença, nada muito considerável entre Sambi 4 e Sambi 3. Sambi 3 está com 9,1% de dividendo projetado para o ano pela cotação atual, o que nos dá o preço teto de 20,64, para a gente garantir o dividendo mínimo de 6% ao ano, que já nos dá uma margem de segurança um pouquinho superior. Vamos aí para a quarta colocação. Vai começar a vir as ações de Taesa. Olha só, temos então a primeira ação de Taesa, Taesa e 4, na quarta colocação, um dividendinho de projetado muito alto, de quase 10%, na cotação atual dos 13,18. Preço teto para a gente garantir pelo menos 6% ao ano, de 21,55. O que, olha só, já dá uma margem de segurança acima dos 60%, 63,5. O mapa do dividendo inteligente, o mapa do dividendo inteligente de Taesa também é muito interessante. Olha só, 5 vezes ao ano, pagando em abril, maio, agosto, novembro e dezembro. Agora, no final do ano, vai fazer aí uma dobradinha pagando em novembro e dezembro. Então, pode ser um momento muito bom de estar aportando em Taesa para pegar esses dividendos aí no final do ano e estar podendo aí curtir um bom final de ano com os dividendos da Taesa. Na terceira colocação, vai vir a ação ordinária, só que exatamente com os mesmos dados da ação preferencial, como vocês podem ver. É exatamente tudo a mesma coisa e eu vou chamar atenção para vocês nisso. A ação ordinária e preferencial de Taesa paga exatamente a mesma quantidade de dividendos, olha só. Então, se você estiver em dúvida, basta comprar a ação que estiver mais barata, tá? Porque a gente vai ver aqui na segunda colocação que temos a ação Unite, pagando aí, nossa, praticamente nem faz diferença, né? Apenas aí 0,06 a mais de dividend yield projetado. E a ação de Taesa Unite, ela é mais para quem quer operar opções, para quem vai colocar uma grande quantidade de dinheiro e precisa de liquidez. Para os pequenos e médios investidores, você pode tranquilamente comprar TAE 3 ou TAE 4, basta comprar a que estiver mais barata. E hoje a gente vê que elas estão exatamente no mesmo preço, então basta comprar qualquer uma delas. E qual será que é a grande campeã? É ela, né, pessoal? Banco do Brasil, né? Esse que é um dos maiores dividendos históricos da Bolsa de Valores, está atualmente com um dividend yield projetado de 10,48% na cotação atual dos 38,11. Preço teto para a gente garantir pelo menos 6% de R$ 66,58. E uma margem de seguras altíssima de R$ 74,00. Além disso, um mapa do dividendo inteligente muito bom, pagando aí de maneira trimestral em fevereiro, maio, agosto e novembro. Inclusive agora em novembro, deve pagar dividendos, então fique atento, pode ser uma boa oportunidade de estar comprando e já pegando esses dividendos na sua conta. Banco do Brasil, que para mim é uma das melhores ações para quem quer dividendos. É difícil errar com essa ação, claro, pagando sempre no preço, mas como a gente pode ver, temos um preço teto de R$ 66,58 para pelo menos 6%. Então já está uma margem de segurança muito, muito boa. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!